Gente, olha que uma vendedora de crocs fica fazendo dentro de casa Ela colocou vários crocs ali, tudo enfileirado pra andar pela casa toda E assim mostrar todos os seus modelos de crocs pra quem quiser comprar Pra quem quiser tá adquirindo esses lindos crocs Uma é diferente que o outro E gente, é muita opção, tá vendo? E de todos os tamanhos É uma propaganda mais fácil, né? Que a pessoa vai seguindo até o final pra ver o que tem no final, né? Vocês estão curiosas pra ver o que tem no final, né? Mas vocês podem perceber o que vai ter no final já, né, minha gente? Já dá pra imaginar, gente, vocês são burros, né? Ela já deu a pista em todos os lugares, né, gente? O final vai ser outro crocs, porque ela só mostrou crocs Claro, claro Ah, é uma manga, é uma manga Ah, você tinha explicado que era uma manga que eu não tava entendendo Você fala rápido pra caramba pra você falando, querida Só que em outra língua, né? Fica mais difícil de compreender Gente, essa manga realmente tá bem, acho que você é amarelinha, cara, nossa Vou tá ali com a minha manga Caramba, a descrição aqui Eu sempre tive medo de andar sozinha na rua Um dia, do nada, esse medo sumiu Do nada não, né, minha gente? Ela comprou um pitbull pra cacar Caso alguém vim pra cima Por isso os pobrinhos dos cachorros é considerado mal, né? Mas eles tão protegendo, não é isso que você quer? Romance no shopping, gente O homem passou a mão no bracinho da mulher ali A mulher já... Oxe, o que é isso, cara? Ele falou, e aí, gatinha, atenção Com o olhar 23, agora vai dar flor pra ela Quer a flor? Quer a flor? E ela, ai, meu Deus do céu, cara doida Tô querendo em mim Aí ele, ó, falou pra você Ela, não para de olhar, gente Não acha que gostou Ele falou, vem, sobe Sobe Gente, eu não acredito que ela vai voltar, não, gente Imagina a decepção dela quando souber que é um ator, gente Nossa, ela vai cair de cara no chão Gente, olha só que menininha super corajosa Ela vai pegar o sapinho na mão Vocês têm noção disso, gente? Pra uma criança pegar um sapo na mão Uma criança tem que ser muito corajosa Ainda mais as crianças de hoje em dia Que morrem de medo de tudo, né? Pode ver um cachorro que vem correndo Pra estar da sua perna com medo, né? Olha, gente, que coragem, mano Será que ela vai pegar? Ó, pegou, 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 pegou Caiu no chão Agora pegou, gente Pegou, gente, que coragem Tô tipo assim passada Ah, pulou Gente, vai entrar dentro da roupa dela Ai, que agonia, gente Eu tô agoniada por você, menininha Mas eu vou ser corajosa